Olá a todos, eu sou o Bruno Varela, de Portugal, e eu estou a fazer o curso de guitarra online com o Daniel. É um curso muito bom, e aquilo que eu mais estou a gostar é, sem dúvida, o apoio do Daniel, porque está sempre disponível para esclarecer dúvidas e para nos ajudar no que for preciso. O grupo também é algo muito bom, podemos comunicar com os outros que também estão dentro do curso, e isto estou a adorar, muito bom!